Minha vida e meu mundo São vazios sem você Nosso amor foi tão profundo Impossível me esquecer No meu corpo tem as suas digitais Na jaqueta diz um beijo de batom Estou pensando em te escrever Valdem que eu te quero em luzes de neon Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minhas lágrimas morreram Um pedaço de papel Pediu tênis e postais É a declaração na capa de um CD E essa música que eu canto Você vai saber Nas ondas do rádio Tanto é ver Que eu amo você Não existo sem você Quer não existo Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de motel Minha declaração de amor Onde você estiver Você vai saber Nas ondas do rádio Ou da TV Que eu amo você Você vai ouvir Minha declaração 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 De amor Onde você estiver Eu vou Você vai saber Nas ondas do rádio Ou da TV Que eu amo você Que eu não existo Sem você Que eu não existo Sem você Que eu não existo Sem você Vamos lá E com você